Aí, ó pessoal, esse aqui é o cachorro que chora quando escuta a Pabllo. Ele tá dormindo, ó. Não tá nem tocando, vai tocar ali e ele vai aparecer lá. Vou esperar tocar pra ele chora aí. Ele chora mesmo, parece um menino. É o cachorro do momento. Bora, Jorge, solta o som. Ele tá dormindo, ó. Acordou. É sério, pô. Deixa ele. Olha o chororô. Chorando, escutando o papo.